Vamos ao vivo agora para o Grande Oeste, porque na próxima segunda-feira acontece o júri do caso do MC Pompeu, o artista que foi morto lá em 2021 na região oeste e agora a Milena Bender traz mais detalhes pra gente. Milena, uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Serão cinco réus e o julgamento ocorre no Fórum da Comarca aqui de Chapecó. Guilherme Rezende Pompeu tinha 23 anos na época e foi assassinado no bairro Efap no dia 27 de junho de 2021 com cinco disparos de arma de fogo. Quatro desses disparos atingiram o tórax dele. Segundo a investigação da Polícia Civil, uma rivalidade entre facções teria motivado... Ainda de acordo com as investigações, de acordo com o depoimento que o delegado responsável deu na época também, a intenção dos suspeitos era matar o irmão do Guilherme. Mas como ele estava preso, cumprindo aí pena por outros crimes, o Guilherme então foi a vítima como uma forma de vingança. As prisões preventivas ocorreram em novembro de 2021, foram cumpridas e os cinco então suspeitos vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe e por impossibilitarem qualquer forma de defesa também e de fuga da vítima. O MC Pompeu, ele era bastante conhecido aqui na região oeste de Santa Catarina, principalmente pela internet, porque ele cantava funk como uma vertente do funk carioca, falando então sobre a vida na favela. Mas aí então esse julgamento do MC Pompeu, que foi morto em junho de 2021 no bairro Efap, esse julgamento então na segunda-feira aqui no Fórum da Comarca de Chapecó. Retorna ao estúdio. Obrigado, Milena Bender, com as informações ao vivo desse caso então na próxima segunda-feira, que é claro, você terá total cobertura também com os nossos veículos de comunicação aqui do Grupo ND.